O nosso próximo passo, uma vez que a gente finalizou as buscas da nossa API, é partir agora para a adição de novas informações. Então, no método adicionar, a gente vai ter aqui, basicamente, a mesma estrutura de recuperação da conexão, a mesma estrutura de SQL, dessa vez com uma cláusula diferente, está usando o insert dentro da tabela. Notem, por exemplo, que eu não estou colocando aqui a coluna de ID, justamente pelo fato de que ela é autoincrementa. Então, nós não precisamos informar essa informação. O banco vai fazer esse autoincremento automaticamente. Os valores, por sua vez, título e descrição, vem também como interrogações. Ambos os valores são configurados logo abaixo, e a única coisa que a gente precisa fazer é dar um execute. Isso vai fazer toda a execução, salvar esse dado no banco de dados, e a gente não precisa retornar nada, porque se alguma coisa acontecer de errado, esse carinha aqui já vai certificar de gerenciar isso para a gente. Uma exceção vai ser lançada e a gente pode tratar isso nas camadas superiores. Ok? Tá. Dando continuidade, em relação à edição de uma nota, a gente vai receber aqui as mesmas informações, o mesmo objeto de nota, com as mesmas configurações, só que a sua cláusula também é diferente. Update. Setamos já ambas as informações para garantir que sempre que a informação vier, independente do que foi alterado, nós sempre vamos cobrir todas as alterações em todas as colunas. E aqui, especificamente, qual nota a gente vai atualizar. Mesmas configurações abaixo, execute. Ok? E por último, o Delete, que também tem uma estrutura bem semelhante às demais que a gente já viu, mudando apenas a sua cláusula final. Nesse caso, especificamente, a gente passa o ID, porque não tem necessidade de informar todo o objeto de nota. Nós vamos remover pelo identificador. Então, passo o inteiro com o identificador, cláusula Delete, onde a nota for tal, execute. Ok? Beleza. Aí, vamos lá. Aí a gente tem um objeto ali, nota, que tem descrição e título. O ID. O ID. O ID é o web. Já afirma. Beleza. Aí, supondo que eu tenha 20 campos. Estariam os 20 ali. Estariam os 20 ali. Atualizamos os 20. Não, está incluindo, no caso, né? É incluindo. Ah, o ID está, o ID está, o ID está. Isso. Aí, qual é o grande problema disso? Você carrega todo o objeto quando você vai para lá, para o teu front-end? Na chamada do serviço? Aí entra aquele ponto que a gente falou do front-end ser inteligente. Só que aí, o back-end também tem que estar preparado. Joe, considerando que eu tenho uma tabela no banco de dados com 30 colunas, como eu faço? Reveja o seu modelo. Uma tabela com 30 colunas não está legal. O seu modelo está realmente defasado, tem alguma coisa para corrigir. Até porque você vai colocar uma cascata de if aí. Exatamente. Aí depois, sei lá, você mexe uma coisa no seu banco de dados. Tu me enteraria if aí para fazer essa tabela? Sim. Pelo JDBC seria assim. Mas mesmo com os ifs, é muito mais fácil fazer um if com duas, três colunas do que com 30 colunas. E manter isso também. Entendeu? Então, se você tem uma entidade de pessoa e dentro dessa pessoa tem algum endereço, o número, o telefone, o residencial, tudo na tabela, está errado. O seu modelo de dados está errado. Você tem que quebrar isso aí em entidades e melhorar essa comunicação. Beleza? Tudo em Java, em qualquer linguagem de programação, até mesmo estruturado. Se está grande demais, está errado. Tem coisa mal feita lá dentro.